bora fala ai meu irmão seja bem vindo ao primeiro vídeo de o gringo manda bem na cozinha esse vídeo vai ser massa estamos em Los Angeles, California na minha casa na verdade e vamos aprender como cozinhar espaguete espaguete a bolognesa espaguete a bolognesa vai ser gostoso eu não sou profissional eu sou um cara que quero cozinhar comida brasileira tá? vamos lá tá ligado? primeiro gente enche a água e coloque um sal na água vai dar sabor a ela vou colocar direto o espaguete aqui pra gente fazer a gente baixando esse espaguete ele tá descendo aqui ó sem quebrar e aí Siri marca um timer pra 15 minutos ok, 15 minutos e contendo beleza em uma panela coloca o azeite extra virgem para esquentar coloca a cebola picada bate aqui por 2 minutos em seguida coloque o alho picado por mais um minuto tá indo bem, não é? tem um jeito pra perceber que o espaguete está pronto a gente tem que jogar o espaguete no teto vamos tentar conseguiu não quando o espaguete estiver pronto escova bota a carne na panela nossa senhora pincel olha essa carne tempera carne com sal e pimenta a gosto mexa a carne para dourar de todos os lados cara a gente tem que colocar na panela o molho de tomate salsa picada o manjericão basil em inglês o molho inglês fica bem gostoso o molho inglês vale a pena você fazer eu sei que vinho faz qualquer coisa melhor concorda comigo? então pino grigio Firefly Ridge felicidades fica uma delícia Dê você colocou muito vinho cara você tá louco? fica na tua e a gente vai pegar o macarrão aqui despeje o molho de tomate quente sobre o espaguete distribuindo uniformemente por todo o macarrão está servido gostoso quem está com fome? quem está com fome? quem está com fome? estou sozinho oi poxa oi 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 a gente deve cozinhar a próxima vez poderia ser qualquer comida brasileira escreve em baixo valeu por assistindo a propósito deixe um comentário aqui em baixo e se inscreve no meu canal até a próxima saúde